Tem uma... Não, eu não acredito nisso, cara. Eu acho que o chinês, ele joga com o tempo, né? Ele joga com o tempo. Na minha opinião, o chinês joga com o tempo. Ele sabe que os Estados Unidos vão afudar, cara. Esses caras já sabem. Eles olham aí pra porra. Se eu... Gente, eu sou um mero produtor de conteúdo. Um zé ninguém da vida. Mero produtor de conteúdo. Eu já percebi isso. Você imagina o Leviathan chinês com aquele monte de informação. Vocês acham que eles não sabem? Cara, eles sabem, cara. Você tá cansado de saber. Essa gente tá sabendo. Esse pessoal sabe de uma coisa, tanto faz. Você vai colocar o Trump, vai colocar a Kamala. Pra eles, tanto faz. Pra eles, tanto faz. Pra eles, eles já sabem disso, cara. A estrutura tá montada. A estrutura tá montada pra ir engolindo os Estados Unidos aos poucos, cara. O próprio americano tá metendo o pé pela mão. É o próprio americano que tá fazendo bobagem, cara. O americano não sabe lidar com isso, gente. É uma coisa nova pra ele. Ele não sabe lidar com isso. Manoel Alves, o quismo já acabou, gente. Vocês perdem muito tempo com isso. Vocês têm que focar é nas brigas econômicas. Vocês têm que focar nas brigas econômicas. É isso que conta. Ó, isso que é meu negócio. Vou contar uma história pra vocês. Eu tava ali na zona leste de São Paulo hoje. Havia umas obras do monotrilho inacabadas. Aí o motorista do Uber que me trouxe, ele tá falando que faz 20 anos que esse negócio tá desse jeito. Camarada, você acha que na China isso ia acontecer? Jamais. O chinês não ia deixar isso acontecer. Ele ia botar pra cima. Ia botar pra frente. Então, eles já sabem. Eles olham e falam, pô, esse dente vai se fuder, cara. Tá decadente. Eles já sabem disso, cara. Tá na cara pra eles que isso vai acontecer. É só olhar e o cara vê. Falar, isso vai acabar acontecendo. Ó, o Eric Cruz falando, eu moro aí. Então, você sabe do que eu tô falando, cara. Faz anos que tá parada essa obra. Você acha que o chinês ia deixar esse desperdício de dinheiro dele? Ele não ia. Lá na China eles iam resolver isso aí, cara. O fentanil tá indo bem, obrigado. Tá indo bem. Eles vão esconder o fentanil da imprensa agora, por causa das eleições. Mas não adianta nada. Não adianta... Gente, vocês têm que olhar uma coisa. Tem certas coisas que são inevitáveis. É uma coisa escorregador, cara. Você entra no escorregador. Já viu? Já brinquearam de escorregador de criança? Quando era moleque, adorava aquela porra. Adorava aquele negócio. Cara, você sabe que você vai descer. Depois que você... Em coisa, você vai descer. Você não vai fazer mais nada na vida. Você vai descer. É isso. A elite americana não, mas a classe média tá. É, era o homem. Pois é. Eles já sabem. Eles olham pro ocidente e falam, isso aí já era, cara. Isso vai afundar. 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 Isso vai afundar.